Prepara pra cantar A volta e meia É casa cheia Diz aí! Eu vou tentar enrolar Vira e mexe Vai e se balança Vai e fecha o gomona A volta e meia É casa cheia Vou tentar enrolar Vira e mexe Vai e se balança Vai e fecha o gomona A tranquila A fã de O chão vai dançar Vai e fecha Mas a equipe Vai e fecha Se inscreva no canal. 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 E...